A gente testou circuitos com SCR e circuitos com TRIAC. Com o SCR a gente percebeu, bom, comparando os dois, a gente percebeu que com o TRIAC é mais eficiente. O TRIAC a gente consegue trabalhar com plena tensão, com cargas iguais. O SCR já de cara corta o semiciclo negativo. Só que se eu quiser diminuir, controlar essa potência aplicada, a gente continua tendo a limitação dos ângulos. Então, melhorou a troca do TRIAC, mas não melhorou porque a técnica de disparo ainda é deficiente. E é aí que a gente entra numa outra técnica de disparo, que está dizendo aqui que está usando o TRIAC, que é um circuito de disparo com o TRIAC, mas o personagem aqui mais importante desse disparo não é necessariamente o TRIAC. TRIAC, o personagem mais importante aqui é o capacitor, na verdade a rede da resistência e do capacitor. Resistor, potenciômetro e esse capacitor. São esses caras aqui que vão fazer o papel mais importante aqui no nosso circuito. Então veja, primeiro, o TRIAC é um componente eletrônico, ele é um TRIAC, ele é um diodo para trabalhar em corrente alternada. Ele, na verdade é isso que significa a palavrinha ali de A, que é o nome dele. E ele é um componente que dispara por tensão. Quer dizer, se você aplicar uma tensão muito baixa, abaixo da tensão de disparo dele, ele não conduz para nenhum sentido. Agora, se você aplicar uma tensão maior ou próximo ali, próximo e maior, né, do que a tensão de disparo dele, ele vai começar a conduzir, vai deixar circular corrente. Classicamente, a gente utiliza um TRIAC aí, um TRIAC aí famoso chamado DB3. DB3, e o DB3 tem uma tensão aí de disparo que está em torno ali de 20 e poucos volts, 28 volts, até alguns 30 e poucos volts. Isso significa que eu tenho que aplicar pelo menos, vamos supor que seja 30, vai? Tem que aplicar pelo menos 30 volts para conseguir fazer circular corrente aqui nesse componente. E como que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu, já de cara, eu poderia manter esse componente aqui e só colocar o resistor e o potenciômetro. De forma que eu, conforme fosse aumentando aqui a tensão da rede elétrica, em algum momento chegaria numa tensão grande o suficiente para gerar uma corrente, e aqui a gente teria uma divisão de tensão, né, logicamente, chegaria numa tensão típica de disparo desse componente. E ele dispararia. Mas a gente não vai trabalhar dessa forma. A gente colocou um capacitor e você deve se lembrar que o capacitor, ele é um componente que vai gerar um atraso na corrente do circuito, né? A gente, analisando ali circuitos de corrente alternada que tenham capacitores, a gente vai observar esse comportamento. Só que aqui, se você observar, esse capacitor aqui, ele vai se carregar, né, quando você tiver aqui uma, por exemplo, semiciclo positivo. A tensão está aumentando sobre a rede R1, P1, C1. Conforme essa tensão vai aumentando, vai aumentando também a corrente que circula através do capacitor. O capacitor descarregado, inicialmente, ele tem uma baixa impedância. Então, é como se você tivesse mais corrente vindo pra cá do que, possivelmente, entrando aqui no nosso Diak. Até porque o Diak está em corte, né? Depois de um certo tempo, esse capacitor vai se carregar a uma certa tensão grande o suficiente pra que você atinja a tensão de disparo do Diak. De repente, você chega na tensão de disparo do Diak, os 30 volts mais ou menos, e aí, esse capacitor vai descarregar, fluindo corrente aqui através do Diak, chegando corrente no terminal de porta ali do Triak. E aí, você vai falar, poxa, mas e daí? Não vi diferença, né? Quer dizer, aparentemente, ele continua fazendo disparar o nosso Triak. Só que existe uma diferença bem sutil aqui, que está relacionada com esse atraso. O capacitor não se carrega instantaneamente. A carga do capacitor é dificultada por esse resistor e esse potenciômetro. E ela pode ser mais dificultada se essa série tiver uma resistência maior, né? Quer dizer, quanto mais resistência, menor vai ser a taxa de corrente que vai circular ali, né? E quanto menor for essa resistência, mais corrente vai circular. Então, eu consigo controlar o tempo de carga desse capacitor, o tempo que ele vai atingir esses 30 volts. Olha que interessante. Então, quando a senoide está crescendo, né? Se eu deixar uma resistência bem baixa, esse capacitor carrega rápido e dispara rápido. Quando a senoide está crescendo, ou crescendo, ou independente do sentido que ele tiver aqui, né? Crescendo positivo, crescendo negativo. Se eu tiver uma resistência maior, ele vai demorar mais para carregar o capacitor. Consequentemente, demorar mais para chavear esse diac e, consequentemente, chavear o triac. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas eu consigo atrasar tanto que eu consigo fazer com que ele dispare em ângulos maiores do que 90 graus. Quer dizer, fazendo essa proposta aqui de uma constante de tempo, ali, RC, a gente consegue fazer com que... A gente meio que engana o sistema, né? Para fazer com que ele dispare com ângulos maiores do que 90 graus. Uma ideia muito interessante. Então, o circuito de disparo agora, ele é exatamente este monte de componente que tem aqui. Nós temos ali uma resistência, né? Então, a gente colocou um resistor e um potenciômetro para poder controlar esse ângulo de disparo. Temos o capacitor, né? Temos ali o nosso diac. E o diac, em especial, tem um outro detalhe aqui importante. Como ele não chaveia, né? Como ele não vai deixar circular com tensões muito baixas, né? Ele evita também um disparo indesejado, né? Então, quando a gente está fazendo a carga aqui do capacitor, a gente poderia ter variações de tensão aqui que poderiam fazer um disparo indesejado aqui desse nosso triac. Então, o diac estando aqui, ele também vai, de certa forma, filtrar, entre aspas, esse problema, né? E garantir que a gente vai ter um controle um pouco mais interessante. Então, o diac não é o cara que dispara, né? Quer dizer, ele é o cara que dispara, mas, na verdade, ele é o cara que vai proteger o disparo ali para evitar que esse disparo seja descontrolado e fazer com que ele fique mais coordenado, tá? Então, olha só, aqui está bem determinado, bem descrito aqui tudo o que eu já falei, né? Os resistores R1 e o potenciômetro P1 vão defasar a tensão sobre o capacitor C1. Então, essa resistência vai dificultar a carga do capacitor C1. Então, o capacitor C1 vai se carregar até atingir a tensão de disparo. Como eu falei para vocês, há algo em torno aí de 30 volts. Então, quando chegar em 30 volts, ele dispara o triac. Então, quando a gente chegar na condução do nosso diac, a gente vai fazer a descarga, né? Então, quer dizer, eu vou criar um caminho aqui para a corrente circular no gate. Então, a gente vai descarregar esse capacitor ali, proporcionando o disparo do triac. Que é uma descarga rápida, mas é algo que é suficiente para entrar em condução. E vocês sabem que, uma vez que o S, que o nosso triac, entra em condução, ele só vai parar de conduzir quando você tiver uma corrente que circula aqui sobre ele menor do que a corrente de manutenção. Um dos parâmetros que a gente viu lá no datasheet. Essa corrente de manutenção é a corrente baixa. Então, normalmente acontece isso quando ele cruza o zero novamente. Então, agora a gente tem a corrente ali de condução, né? E para quem nunca viu o DB3, ele parece um diodo semicondutor, mas só que ele não tem indicação de anodo e catodo, né? Até porque ele não tem anodo e catodo. Ele só tem dois terminais, não tem polaridade, porque ele é bidirecional. Legal? Então, agora sim a gente resolveu o nosso problema. A gente criou um circuito que proporciona um acionamento de uma forma muito melhor e a gente consegue, com um circuito, com essa topologia, fazer um controle de 100% com um circuito desse tipo de acionamento. Na prática, o que a gente acaba fazendo é colocar uma dupla constante de tempo para que esse controle fique ainda mais poderoso, né? Essa aqui é uma dupla constante de tempo. Então, você tem aqui uma carga desse capacitor aqui, C2, que quando você chegar até um certo valor, ele vai carregar também esse outro capacitor aqui, C1, que por sua vez vai comandar ali o chaveamento do nosso diac. Então, vamos pensar que a gente consegue ter melhorias no nosso sistema, mas a topologia é a mesma, né? A lógica de acionamento é você atrasar o momento de disparo para que, em determinadas condições, a gente consiga disparar acima dos 90 graus, né? E a gente vai simular daqui a pouquinho, vocês vão ver que isso funciona relativamente bem. Tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Então, aqui nós temos a dupla constante de tempo, né? A ideia não é só melhorar, mas a melhoria que a gente se refere é evitar esterese, né? Então, evitar que a gente tenha variação no momento exato do disparo, né? A gente vai sempre ter um controle mais suavizado e disparando sempre nos pontos, nos mesmos pontos. E temos também aqui um famoso circuito snubber, né? Também pode ser dimensionado, em algum momento a gente pode comentar sobre o dimensionamento desse circuito, mas a ideia dele é amortecer transientes. Os tiristores, né? O TRIAC, em especial, ele pode ser disparado por conta de variação de tensão, né? E o circuito snubber, a gente consegue utilizar, a gente utiliza ele para evitar que aconteça esse disparo indesejável, né? Em especial, quando a gente está fazendo o acionamento de cargas indutivas, né? Mas, aqui está um circuito completo aí, já incluindo todas essas características. Vamos simular, então, vamos simular, então, esse circuito. Eu devo ter mostrado isso em algum momento já, para vocês, de mercear. Mas, vou mostrar novamente aqui, porque é um circuitinho bem interessante. Olha só, é o mesmo desenho que estava no slide ali. Note que eu estou fazendo a leitura aqui com o osciloscópio nos terminais A e B, que são esses terminais aqui desse resistor de 1K. Esse resistor de 1K, ele está simulando ou sinalizando aqui uma carga. Quando eu falo carga, é qualquer elemento que está sendo controlado por esse circuito de controle aqui. Então, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, enfim. Uma carga, logicamente, de corrente alternada, tá? Vamos iniciar aqui a simulação. Aí, a gente já consegue ver aqui. Bom, vou deixar assim que dá para ver tudo, né? Não vai dar para ver o circuito inteiro, mas o mais importante é o controlar aqui esse potenciômetro. Como eu estou fazendo uma simulação, né? Veja que não é muito... A gente não está tendo uma precisão muito boa aqui no momento do disparo, né? Mas é lógico, né? A gente consegue criar circuitos melhores que evitam essa trepidação, né? Essa oscilação que a gente está tendo aqui. De qualquer forma, olha só. Controlando esse ponto aqui, né? Aqui não temos valores nos extremos tão grandes, né? Quando a gente chega próximo de zero, né? E então, a gente não está tendo controle total. Mas olha só. Eu consigo chegar em 100%, praticamente. E consigo fazer o controle ali acima de 90 graus, que é algo que a gente não conseguia com as outras topologias de circuito. Então, olha só. Aqui a gente está em um ponto acima de 90 graus. Tanto no semiciclo positivo, como no semiciclo negativo. Algo que nós não tínhamos também, quando a gente estava falando lá na outra topologia, onde só tinha lá um potenciômetro e um resistor, né? Então, circuitos como esse permitem que a gente consiga ter aí um controle, né? Praticamente de zero a 100%. Legal? O circuito está aqui também. Se alguém tiver interesse em fazer a montagem, é muito interessante. Trabalhar com tensão alternada no Proteus nem sempre é tão agradável, né? Às vezes você vai ter umas surpresas no caminho. Mas é muito legal ver o negócio funcionando. Então, eu aconselho que se você for simular, você utilize ali, em algumas versões do Proteus, existe esse triac aqui. Então, os triacs tradicionais que a gente tem, às vezes, dão alguns problemas na simulação. Então, esse aqui, pelos meus testes aqui, pelo menos essa minha versão aqui, que é meio bichada, né? O que funcionou foi esse aqui. Tchau.